Fala pessoal, mais um vídeo aqui no canal Aurélio Canadá, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal, deixa o like, segue também no Instagram, beleza? O bate-papo hoje vai ser com o nosso amigo Wendel, isso mesmo? Isso mesmo, meu amigo. Topzera. Há quanto tempo você seguiu o canal? Há tem uns seis meses. Seis meses? Já comecei a seguir no Brasil. E aí a gente vai estar contando um pouco da experiência dele, a chegada no Canadá, o que fez ele vir ao Canadá. E detalhe, a gente vai estar entrando no salário, quanto que ele começou ganhando e quanto que ele está ganhando hoje após três meses. Três meses. Três meses de Canadá. Sim. Topzera. Então aí você vem de onde no Brasil primeiramente? Eu venho do Acre. Do Acre? Isso, de Rio Branco Acre, né? Pode crer, hein? Porém, só de Rondônia, mas estava morando no Acre. Abraço aí para o pessoal do Acre, de Rondônia então, tem galera que seguiu de lá também. Legal, isso aí, estamos juntos, pessoal. Mas aí, Wendel, o que que, como é que começou o seu plano no Canadá? Assim, vou ter, vou ir para o Canadá, o que que você viu, viu o vídeo, como é que foi o seu plano? Eu comecei porque tem uma prima minha aqui, né, que mora aqui. Uhum. Então ela que me ajudou, me deu o caminho, né, para mim poder vir. Só que quando a gente chega aqui, a gente chega achando que vai ganhar valor X. Uhum. E não é assim que funciona. Essa visão que você teve do Brasil, que ia ganhar muito, rápido, ia ser fácil. É, quando você está no Brasil, você acha que tudo é fácil, tudo é simples. Não é dessa forma. O país é maravilhoso. O país é maravilhoso. Assim, a possibilidade de você progredir aqui é enorme. Uhum. Só que, como o mesmo horário fala, venham preparado, com o pé no chão, estabilizado, para não chegar aqui e levar aquele susto, aquele baque. Que nem tudo que o pessoal fala é verdade, não. Então você foi, o Canadá não é aquilo que você pensava, que os outros falavam, é isso? Isso. Não era tudo isso? Não é tudo isso, não. É, o que a gente fala, né, tem que ver muita coisa, tem que filtrar, né, porque é por isso que eu gosto de fazer os meus vídeos com pessoas, porque aí eu estou mostrando o meu dia a dia e o dia a dia das pessoas. E aí não tem erro, né? Não tem. Se vir uma pessoa aqui para falar uma mentira, aí eu não vou querer gravar, eu vou querer passar para vocês, para você, a realidade, né? O que é que você fazia no Brasil? Eu era gerente comercial, tive um salário bem significativo, né? Top. Então, abandonei tudo, deixei a família, esposa, filho. Abandonou o trabalho, e quantos anos trabalhava na empresa? 14 anos. 14 anos. 14 anos. Aí abandonou tudo, você começou a ver vídeos e falou, não, lá tem uma oportunidade boa. Aqui tem uma oportunidade boa, e é muito bom o país. Mas é maravilhoso. Aí quando você veio, o que você pensava que ia, qual área que você queria trabalhar aqui no Canadá? Veio direto para a construção ou tinha alguma coisa em mente? Eu tinha em mente trabalhar internamente, entendeu? O drywall, ou se não, na cerâmica. Mas agora, no momento, não tive a oportunidade, né? Mas agora é trabalho na área com brick. Aí você chegou no Canadá, tal. Como é que foi para encontrar esse trabalho no brick? O pessoal está entendendo aqui como é que eles vão fazer para eles conseguirem um trabalho. Você não foi aquela pessoa que veio assim, ah, vou chegar lá no aeroporto e vou caçar um Airbnb, um hotel, vou começar a procurar trabalho. Não, não, já tinha já. Você fez um planejamento assim bacana então, né? Sim. Já tinha já, eu cheguei já, vim para trabalhar mesmo. Nesse lugar, com ela, né? Só que nem sempre é como a gente... Isso. É o que eu falo para o pessoal, né? Tem que fazer um bom planejamento e vir preparado porque às vezes você vem certeiro que vai trabalhar para um amigo ou para alguém. Mas chega aqui, pode dar alguma coisa errada, a empresa pode perder o contrato, alguma coisa pode acontecer. Aí você tem que estar preparado financeiramente, psicologicamente, para você começar a desbravar e se encontrar no Canadá, né? E até a própria pessoa, às vezes o trabalho que ela conseguiu, ela não se adapta, ela não consegue trabalhar naquele segmento. Então ela já tem que lutar para outra, procurar outro serviço, em outro ramo no caso, né? Porque a construção, ah, ganha dinheiro no Canadá, ganha, só que iniciante não ganha dinheiro como... Quando você chega no Canadá você vai ganhar o valor mínimo porque você é aprendiz, você não sabe trabalhar. Quanto que você viu o pessoal falar que você ia ganhar e quanto você chegou começando a ganhar? O pessoal falava para mim que eu ia ganhar 30, 35, 40 dólares a hora. De início? De início, mas não é assim. E eu comecei ganhando 20 dólares. 20 dólares, em qual área? Na área do brigo, no lego. Aí para vocês verem, pessoal, o que eu falo, né? É possível ganhar bem, mas o início é esse aí, ó. Eu já vi pessoas começarem ganhando 20, eu já vi pessoas começarem ganhando 25, eu já vi pessoas começarem ganhando 30 e já vi pessoas começarem ganhando 35. Isso tudo depende da empresa, depende da demanda de trabalho, depende de muita coisa, né? Então essa é a versão aqui real do Eder, né? Para ver que a gente está tentando passar para vocês a realidade, né? O que vocês vão encarar? Aí começou com 20? Comecei com 20. Três meses atrás. Três meses atrás. Hoje já cheguei no patamar de 35 dólares a hora. Mas o início é doloroso. Quanto tempo demorou para o seu salário subir? Demorou dois meses. Dois meses. E subiu de uma vez ou foi subir no sul? Não, foi para a etapa. Depois foi para 25. Comecei com 20, foi um mês ganhando 20 dólares. Aí depois no segundo mês já aumentou para 25, aí começou a aumentar por semana, até chegar a 35 dólares. E foi difícil o começo da primeira semana? Foi muito cansativo? Muito porque o trabalho aqui é totalmente diferente do Brasil. Que como você ganha por hora, o patrão está te pagando por hora. Então ele quer ver o seu rendimento. Você tem que trabalhar. Você não pode nem igual ao Brasil que você trabalha de carteira assinada e você ganha por mês. Que você só tem que cumprir o seu horário completamente ali. Aqui é diferente. Aqui você ganha por hora. Então você tem que trabalhar. Você tem que dar a sua sua aula. Você tem que se dedicar. Se não, se você não se dedicar, no lugar de aumentar o seu salário, você vai ficar desempregado. Vai perder o seu trabalho. Isso. Entendeu? Então vai a pessoa... Como todo mundo fala. Aqui realmente é você que faz o seu salário. Exatamente. É você que faz o seu salário. É o seu esforço. Abrir a sua mente. Às vezes as pessoas falam de uma forma que você tem que analisar, entender e progredir. Você fala ali o ambiente de trabalho, as pessoas de trabalho. O ambiente de trabalho. Dependendo de cada pessoa, às vezes não é fácil, mas a humildade, você chega lá, você conquista. Você tem que crescer. É possível, né? Outro dia eu fiz um vídeo aí com o nosso amigo Thales. Ainda bem que eu lembrei o nome dele, o Thales. Mas pessoal, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha. Eu viro e mexe, eu esqueço de pedir vocês pra deixar o like. Aí vocês veem o vídeo tudo e esquecem de deixar o like. O like é importante aí pro nosso canal tá crescendo, né? Mas aí eu lembrei o nome do Thales, eu fiz um vídeo com o Thales. Ele trabalhou só um dia, não aguentou o bric. E teve umas pessoas que fez uns comentários que, ah, que não sei o quê, que... Tipo assim, que o cara tava mole, que não sei o quê. Mas a realidade é que é puxado, né? É puxado. E você trabalha, você é servente lá hoje? Sim. Trabalha você pra quantos pedreiros hoje? Dois brinqueleiros. Dois brinqueleiros? Dois. Dois pedreiros, né? É você? Eu, é eu e o meu patrão e o sobrinho dele, que são os dois são brinqueleiros. Aí eu sirvo os dois e faço massa e faço tudo. Faço serviço de tratorista e brinqueleiro. Uhum. Faço tudo ao mesmo tempo. E aí você, você tava comentando que é uma empresa pequena, por isso que tem poucos pedreiros, né? Poucos brinqueleiros. Sim. Aí por isso você faz de tudo. Você faz de servente, você faz a massa. Isso, porque como é uma companhia com só dois pedreiros, não tem necessidade de ter um tratorista só pra fazer aquilo e só um leigo. Então a gente faz tudo. Pode crer, né? Porque é pequeno. Uma necessidade. Agora se for cinco brinqueleiros, uma companhia grande, aí precisa de uma pessoa pra cada seu cargo, né? Pode crer. Senão é muita coisa, não dá conta. É muita coisa. E você tá feliz hoje com os 35 devido ao trabalho que você faz? Assim? Tô. Tá feliz? Tô porque você já, é onde começa a acontecer a mágica, né? Que você começa a ver a diferença. Uhum. E como a possibilidade que o país te proporciona, a facilidade das coisas quando você tá aqui dentro, tá estabilizado. Nem se compara com o Brasil. Pode crer, né? Que maravilha. Então é isso aí, pessoal. Não é igual a gente fez o vídeo com o Talo. Se ele não gostou, ele vai caçar um outro ramo. Ele vai se adaptar a outra coisa. Tem outras coisas pra fazer. O nosso amigo Wendel aqui, ele pegou de primeira. Não foi fácil. Eu sei que não foi fácil porque eu fiz isso durante dez anos. E eu sei que não é fácil o começo. A gente vai cansar. Mas se você precisar e ter garra, vai dar a volta, né? Vai. E... Você tem que ter um propósito. Uhum. Então, fácil não é. Isso. Tem que buscar em muito Deus. Mas você chega lá sim. Se você não desistir, você chega. Pode crer. E aí, é isso aí, pessoal. Vocês pegam a visão aí. A gente tá aqui pra falar a realidade pra vocês. Não pra desanimar. Eu sei que tem hora que eu faço uns vídeos que parece que vai desanimar vocês. Mas não desanima, pô. É um bom planejamento. Não vir... Não vir no inverno. Porque o inverno é mais complicado. E ter garra que vai dar certo. E se não der certo no bric, vai na pintura. Vai no drywall. Vai pro lugar que der. E a gente tava falando ali que você... É... Tá tendo um pouco... Teve um pouco de dificuldade com o frio. O que que você tem pra falar? Sobre o trabalho e o frio. O frio... Assim... Eu cheguei aqui... Tava frio ainda, né? Eu cheguei a pegar a sensação de menos 15 graus. Neve, chuva... Chuva com neve, então... Segura pra mim um pouquinho. É a... Os braços que doem. A minha maior dificuldade foi... O frio. Não é fácil... A maior dificuldade foi o frio. Foi o frio. Não é fácil trabalhar no frio. A mão... Os dedos congelam da mão. Você fica... Não tem... É ruim até pra respirar, às vezes. Pra quem não tem aquele costume. Mas costuma... Vim... Vim do... Um estado que faz 40 graus. Isso. Aí bater na friaca dessa, né? Mas... Mas... Vou tá deixando aí vídeos e fotos aí pra vocês verem o estado. Você vai me mandar depois. E... Mas você tá de parabéns, cara. Que você tem três meses e tá fazendo servente e tratorista. Porque ser tratorista, fazer a massa, andar com a máquina e pôr lá em cima... Não é fácil, né? Não é fácil, não. Você não para um segundo. Não para um segundo. Aí ainda vem o frio ainda pra... Média de quantas horas por dia? Eu faço em torno de 8 a 10 horas por dia. 8 a 10 horas por dia. Sempre porque... Nunca tem aquele horário fixo. Que como a gente trabalha no tempo... Então a gente... O brinque depende do tempo. Na chuva você não consegue trabalhar. Então... Você sai de casa com a temperatura. No decorrer do dia... Pode chover. Pode fazer frio. Agora não neve porque agora tá no verão, né? Mas aqui é todo o tempo... Você sente aquele clima... Gelado. Isso. Agora você fala terra gelada. Aqui é a terra gelada. Por isso que a gente fala terra gelada. É terra gelada. É 6, 7 meses de frio, né? É gelado. Então... Não tem um nome. É a terra gelada, mas é a terra da sua profundidade. É. É muito bom. E nisso não é fácil pra ninguém... Mas que se você insiste... Você vai vencer, né? Igual a gente tá vencendo. Se fosse ruim... Não tinha tantos imigrantes aqui, né? Não tinha tantos. Só que a gente não pode enfeitar pra você... Falar que é mil maravilhas... E que você vai chegar no topo ganhando bem... Que não. Essa é a realidade. E não venha... E não venha sem dinheiro pra cá. Não venha despreparado, não. E deixa eu te falar... Aí você veio sozinho... Você é casado, tem filhos, né? Tô casado, tenho um filho... Deixei minha esposa... Um beijo pra esposa e um abraço pro filho. Um beijão pra minha esposa e meu filho... Que são... O meu chão, né? Que é a minha família. Com certeza. Sem a... É a minha base, né? Aqui o que me fortalece... É Deus no primeiro lugar e minha família. Então eu tô aqui guerreando por causa disso. Mas não é fácil. Não é fácil. Tá longe da minha família. Num país que você não conhece... Chegou agora, tá conhecendo. Tem o frio... O trabalho... O trabalho não é fácil. É bem puxado. Isso. Muito puxado. Não é fácil. Qualquer área é puxada. Qualquer área é puxada. E você já tá aprendendo a sentar a briga também, né? Já. Agora já comecei... Já ir pra colher. Aprender... Sentar o briga. Só que é um... É com tempo, né? Porque é muita coisa pra aprender. É uma... Eu já fiz de tudo um pouco. E falo... É o que eu achei. É a profissão mais difícil pra aprender. É ser um pedreiro aqui no Canadá. É a profissão que eu mais achei difícil de aprender. Já fiz drywall. É metal, né? É... Curva e saído que eu já fiz. Que é... Isso aqui eu já fiz nos Estados Unidos. Já fiz um pouco de carpintaria. Não fiquei na carpintaria por causa que eu tava saindo do briga. Pra ir pra dentro. Pra sair do frio. Então se eu fosse pra carpintaria... Ia continuar no frio. É uma área muito interessante também. Mas eu falei... Não, vou demorar um pouco mais pra aprender. Mas eu vou estar no mesmo lugar. Então eu vou pro drywall mesmo. Enfim... É a área mais difícil que tem pra aprender. Eu acho que você... Chegou no Canadá... É o que você vai... Demorar mais pra aprender. Você vai falar... Não, quero virar um profissional rápido. É o que vai demorar mais. Porque sentar um tijolo na linha certinho... Um cílio igual você vê, né? Uma pedra. Um pedreiro aqui... Não é só sentar um briga. É sentar um bloco. É sentar uma pedra. Um precarço debaixo da janela e tal. Então é a área mais difícil que eu acho... Pra virar profissional. E é pesado. É pesado pra todos que trabalham nesse segmento. Pro lebo. Pro tratorista. Pro brinquilheiro. Pro brinquilheiro. Pro brinquilheiro. Ou ainda não decidiu. Eu tô estudando. Eu tô estudando. Pra ir pra outra área. Porque o meu problema não é a profissão. Não é o trabalho. A gente não corre de trabalho. O meu problema é o frio. É o frio, hein? É o frio. Eu não... Aquele frio me trava. E faz eu perder meu rendimento. Pode crer. Então... E aqui como a gente ganhou por hora. A gente tem que dar nosso sangue. Porque é o nosso salário. Não é justo com o top patrão. Você ficar enrolando no serviço. Que bom que você pensa. Não é justo. Então... Eu prefiro procurar algo que... Que no caso seja interno. E eu... Eu fazer acontecer. Fazer vale a pena como eu fiz acontecer no brinquil. Top zero. Entendeu? Então eu estou estudando, analisando. A gente busca, né? A gente busca em Deus primeiramente. Com certeza. E Deus vai proporcionar as oportunidades. Vai... Vai dar certo. Se Deus quiser. Vai. Daqui a uns tempos nós vamos fazer outro vídeo aí. Vamos, vamos sim. Falando como é que está e tal. Mas beleza, pessoal. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se gostou, se inscreve no canal. Compartilha. Deixa o like que é importante. Segue também no Instagram. Wendor, muito obrigado pelo feedback. Que está fazendo o vídeo com nós. Isso aqui, né? Você está ajudando a nós passar. E formação para os nossos seguidores, né? Eu já presenciei pessoas vender tudo lá e pegar 3, 4 meninas e bater aqui dentro achando que ia ganhar 40 dólares por hora. E aí ele foi ganhar 20 e vai passar perrengue com a família. Então a gente não gostaria. E eu não gostaria que fizesse isso comigo. Então a gente está fazendo esse trabalho aí que é para passar a realidade, né? Essa é a verdade. Essa é a realidade. Top zero. Muito obrigado. Vamos lá discutir o churrasco. Por acaso a gente se encontrou por acaso aqui na casa do pastor no churrasco. E é isso aí. Top zero. E quando você vir para cá, procura uma igreja. Vai fazer network. Não fica só em casa, né? Que vai fazer network. Vai conhecer pessoas. E isso vai ser muito bom para o seu projeto no Canadá. Beleza? Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Obrigado. Tchau. É isso aí. Bora lá. Valeu. Vamos lá. Vamos lá.